A escola municipal do Campestrinho reúne 65 alunos do 5º ao 9º ano e todos estão ansiosos para a festa cultural. O evento promete movimentar o distrito no dia 14 de julho. Além da diversão, o objetivo é o resgate cultural e a valorização da comunidade. Quando a gente faz a festa junina, a gente consegue trazer o público da própria escola, a comunidade, a família. E a nossa intenção é trazer toda a comunidade, não só as crianças, os pais, como o pessoal também que não tem filhos na escola. E como o Campestrinho tem essa parte cultural muito grande, a gente tem uma diversidade bastante extensa aqui, a gente começou esse projeto já há algum tempo, já tivemos algumas outras edições em formatos diferentes e esse ano a gente vai estar aí fazendo essa festa cultural. A gente está aí aberto para qualquer tipo de doações, a gente precisa de bastante coisas e estamos abertos só para me procurar aí que vai ser muito bem-vindo. A festa cultural vai ter uma programação bem interessante, com música, gastronomia e atrativos regionais. Vai ter a apresentação da Folia de Reis, que é patrimônio do Campestrinho, que é patrimônio, aliás, estadual. A gente tem uma equipe de Folia de Reis Mirim, um grupo que a gente montou já tem três anos, é o terceiro ano que a gente está aí, para que a gente possa, os alunos, as crianças possam dar continuidade nessa tradição que é muito bonita e não deixar ela morrer. Aí a gente também vai contar com o pessoal, a apresentação do pessoal de Catira, lá de Albertina, que faz uma parceria com a gente desde o ano passado e que é uma tradição também bem popular na nossa região. E os carros de boi, que já foi muito tradicional aqui no Campestrinho, hoje em dia já não se tem mais aqui, mas na região tem bastante. Outra grande atração da festa cultural vai ser a Queima do Alho, com a presença de comitivas locais e convidadas. Os convites já podem ser adquiridos com os representantes da Escola Municipal do Campestrinho. E vamos fazer a Queima do Alho. Não é uma Queima do Alho tão grande como tem aí nas demais cidades, mas a gente vai começar com a culinária, que é nossa, típica aqui do Campestrinho. Inclusive, nessa Queima do Alho, a gente colocou os doces, que são tradicionais do nosso bairro e também é patrimônio. A gente vai tentar aí e, se Deus quiser, vai dar certo essa Queima do Alho e, quem sabe, para os próximos anos a gente aumentar as comitivas e expandir mais essa questão. Então, a gente tem a do deputado Rodrigo Lopes, que já confirmou com a gente, e a gente montou três comitivas nossas aqui do nosso bairro, com os pais, os alunos, pessoal que gosta dessa parte de culinária, para a gente estar servindo a comida típica que é do nosso bairro. A estrutura vai ser na praça, a gente vai montar uma tenda ali na rua e tudo vai ser realizado ali. Aqui dentro da escola, a gente vai ter a parte voltada para as crianças, com brinquedo, pescaria, essas coisas tradicionais que as crianças gostam. Então, a nossa festa vai acontecer o dia 14 de julho, a partir das 10 horas, com várias apresentações, e está todo mundo convidado a estar participando com a gente e revivendo essas tradições antigas aí, que não só do nosso bairro, mas de outros da cidade, de outros bairros vizinhos, de outras cidades vizinhas também.